Aí DJ Moura BH, aqui é o MC Zonguinha e esse é o jogo da vida hein Tipo um jogo de tabuleiro, está sendo a minha vida Eu mando um pião pra frente, protejo, eca rainha Sei que o meu tempo é curto, mas sou sempre pesativo Andou no caminho certo, sem dar brecha aos inimigos Que querem ver minha morte, mas nunca vão conseguir Querendo me ver chorar, mas sempre vão me ver sorrir Lembro o que minha mãe dizia quando eu era criança Não plante o mal na sua vida, pois colegas o que planta Firme e forte estou de pé, pois a vida continua Sou guerreiro na favela e nunca fujo da luta Obrigado meu senhor por essa oportunidade Se a vida é 11 a 13, então vou dar um checkmate Checkmate Sei que muitos inimigos na minha direção querem me derrubar Pode me dar a rasteira, mas eu crio força e volta a levantar Pois o que caminha comigo, ele é fiel, não vai me abandonar Ele é o meu senhor, ele me ensina, eu tô pronto pra jogar Sei que muitos inimigos na minha direção querem me derrubar Pode me dar a rasteira, mas eu crio força e volta a levantar Pois o que caminha comigo, ele é fiel, não vai me abandonar Ele é o meu senhor, ele me ensina, eu tô pronto pra jogar Me deram a rasteira, eu me levantei e hoje me sinto à vontade Pois eu tenho orgulho de ser o que eu sou, pois eu tenho muita humildade Na favela onde fui criado, uma coisa lá dentro aprendi Nunca me rebaixo para ninguém, e sempre procuro evoluir Muitas pessoas querem o meu bem, aos que não querem eu só tenho dó Tô doidinho pra jogar nas novinhas, vão cair no efeito dominó Sei que muitos inimigos na minha direção querem me derrubar Pode me dar a rasteira, mas eu crio força e volta a levantar Pois o que caminha comigo, ele é fiel, não vai me abandonar Ele é o meu senhor, ele me ensina, eu tô pronto pra jogar Sei que muitos inimigos na minha direção querem me derrubar Pode me dar a rasteira, mas eu crio força e volta a levantar Pois o que caminha comigo, ele é fiel, não vai me abandonar Ele é o meu senhor, ele me ensina, eu tô pronto pra jogar Tchau! 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 Tchau!